Eu levantei cedo, disse que estava orando, minha esposa estava na cozinha e eu percebi que alguém parece que se ajoelhou do meu lado, mas não tinha ninguém em casa, só minha esposa que estava na cozinha. Eu fiquei com uma vontade de abrir os olhos, mas não abri, continuei orando. Aí uma voz falou comigo assim, levanta, vai no mercado, faz uma despesa e eu te mostro onde você tem que levar. Aí senti aquela comunhão, disse ele, levantei e falei para minha esposa, bem, o senhor falou comigo para ir no mercado e fazer uma despesa, vamos comigo. Falei, não, não, vai lá você. Aí eu fui, fiz uma despesa, aquilo que me veio avante, uma despesa grande e cheguei em casa, falei, pronto, já fiz o que o senhor mandou. E agora, hein? Ela falou, isso é com você. O senhor que te mostrou, vai perguntar para ele. Falei, irmão, saí, fui lá, ajoelhei e falei, senhor, eu fiz o que o senhor mandou, e agora? Mostra. Falei, irmão, e nada, e fico ali ajoelhado muito tempo. Aí o senhor se manifestou e falou para mim assim, vai lá em Franca e leva isso aí. Falei, levantei e falei, bem, o senhor mostrou. Onde que é? É em Franca. É em Franca, mas tão longe assim. E para quem que é? Não sei. Aí então volta lá e vai perguntar para o senhor. Falei, irmão, voltei e cheguei a ajoelhei e falei, senhor, eu vou, eu irei lá em Franca. Mas onde que é? Para quem que eu levo? O senhor se manifestou e disse, vai lá e leva na casa do irmão Antônio, que viajava com você para o Nordeste há muito tempo atrás. Aí levantei e falei, bem, o senhor mostrou. É na casa do irmão Antônio, lembro. Falei, o que Antônio? Aquele que viajava comigo para o Nordeste já há alguns anos atrás. Aí então vamos. Falei, irmão, minha esposa é muito disposta. Preparamos tudo e saímos. Era cedo. Quando foi beirando a hora do almoço, eu cheguei na cidade e disse para a minha esposa, olha, eu vim na casa do irmão Antônio, já faz alguns anos, eu não lembro bem, mas vamos procurar. Procurei até que eu lembrei, achei a casa dele, bati, saiu uma mulher, falou, é, eu ouvi falar com o senhor Antônio. Falou, o senhor Antônio, ele não mora mais aqui. Não, não, não mora mais. Mas a casa era dele. Mas sabe o que acontece, coitado? Ele teve uns problemas. Ele perdeu a empresa que ele tinha. Ficou todo endividado e perdeu a casa. Agora a casa é minha. Ah, e a senhora sabe onde ele mora? Sei. Ele mora fora da cidade, num lugar distante. Numa chácara. A senhora explica para mim. Ela falou, eu explico. A mulher explicou, irmãos, eu fui com a minha esposa, achei direitinho. Quando eu cheguei, entrei com o carro, num lugar muito humilde, muito simples. E quando eu parei o carro assim, e dei um grito assim, a paz de Deus seja nesta casa. Aí saiu a irmã correndo, chorando. Falei, irmão, não acredito. Foi Deus que te mandou aqui. Ele falou, eu sei que foi. Cadê o irmão Antônio? Aí ele saiu para andar por aí, aqui dentro. Está por aí. Ela falou, eu vou procurar ele. Irmãos, saí, disse ele. Saí do lado da casa. Tinha um cômodo atrás. Gritei, o irmão Antônio. Ele não respondeu. Quando eu cheguei na porta, tinha um tamburete assim, de sentar. Ele estava de pé em cima do tamburete. Com uma corna amarrada no teto e se enforcando. Quando eu gritei, ele soltou. Falei, irmão. Deus te mandou aqui. Mas o que é isso, irmão Antônio? Irmão, eu pensei que Deus não me amava mais. Porque o inimigo, dia e noite, dizendo para mim, sumiram os teus irmãos. Sumiram os teus amigos. Você ficou na miséria, só te resta morrer. Vai se enforcar. E hoje eu não aguentei. Pensei, se Deus me ama, ele vai aparecer. E Deus apareceu. Aí ficou desse jeito aqui. Começou a dar glória a Deus. A presença de Deus se manifestou. E eu saí de lá feliz e falei, eu não vejo a hora de contar isso para mandar ir a Guarraza. Novado seja Deus, irmãos. Deus continua operando no meio do seu povo. Os irmãos não podem imaginar quantas maravilhas há no meio do povo de Deus. E com os diáconos. É que eles não contam. Mas tem tanta obra. Os anciãs também cooperadores. Mas os diáconos, irmãos. Eles lidam. Eles são os olhos de Deus. Lá onde estão necessitados. Mas eu dou graças a Deus, irmãos. Que alegria que eu senti aquela noite na reunião. Eu estou sentindo com a nossa irmandade aqui hoje. Ao nosso Deus, toda glória. Deus seja louvado. Amém.